E aí moçada, beleza? Vou fazer um vídeo respondendo a uma pergunta de uma das pessoas que segue o canal, chamado Icaro Lima. É uma coisa fácil de responder, na verdade, não é muito difícil, não pra mim. Preciso fazer o vídeo, rapidinho. Ele perguntou assim, eu vou ler só uma parte da pergunta, que é muito longa. Eu não estou compreendendo com clareza o estatuto da espiritualidade da religião pro Jung. Não devo achar que a espiritualidade só desrespeita um efeito psicológico, não é? Porque o Jung se interessa por religião, eu até arrisco uma resposta. Seria porque as religiões são expressões e fazem parte do inconsciente coletivo, não é? Eu sei que o Jung não era um metafísico, não tem nada a ver, eu acho. Como algo ligado fora da nossa psicologia. Digo a respeito da espiritualidade. É como se a espiritualidade fizesse parte da nossa história psíquica, certo? E aquele papo de que o Jung é místico e blá blá blá, eu acho que é um dos motivos de ser essa identificação mal entendida com a espiritualidade e a religião. Expliquei pra nós, macho. Ele pediu com carinho, então eu vou explicar. Aqui no Ceará ele tem essa história de chamar os outros de macho. Eu acho bonitinho. Eu gosto das expressões cearense. Tipo, vou procurar e falar, vou caçar. Super bonitinho. Então. O que é que o Jung vai entender por espiritualidade? Boa parte do que ele entende por espiritualidade vai vir da antropologia, por um lado. Do William James, por outro, Variedades of Religious Experience, as variedades da experiência religiosa. E de um autor fundamental, um teólogo alemão, chamado Rudolf Otto, que escreveu um livro igualmente fundamental de teologia chamado As Heilige, o Sagrado. Em que ele vai cunhar a expressão luminosa. Então, primeiro, o Jung não era metafísico e não fazia metafísica de nenhum tipo, ok? Quando ele estava falando de Deus, por exemplo, ele não estava se referindo a Deus. No sentido de um ex-metafísico realmente existente. Tampouco ele falava da maneira como os teólogos falam. Porque há uma diferença entre o discurso do psicólogo, o discurso do cientista e o discurso do teólogo. Ele estava falando da Imago Dei. Ou seja, de uma realidade psíquica, objetiva e atuante. Que atua na alma. Deus, em sentido psicológico, é o valor máximo. É o valor supremo, em termos de quantidade de libido. É algo de superpoderoso na alma. Ao falar de religião e espiritualidade, Jung se referia, ele explica isso no presente e futuro. Ele fazia uma diferenciação entre religião e confissão. E em religião ele explicava que havia pelo menos duas possibilidades. Confissão é um aspecto meramente coletivo. Você vai para a missa, porque todo mundo vai para a missa. Você acredita naquelas coisas porque todo mundo acredita. Não há um aspecto realmente subjetivo ou uma experiência imediata daquilo. Você tem uma experiência de uma imposição social ou uma aceitação voluntária de um aspecto que é externo, social. Meramente. E a religião como religião, e essa é uma distinção que se encontra na teologia, na distinção criada pelo Jung, ela significa, no cristianismo, no judaísmo e no islamismo, uma relação com o Criador. E no budismo, uma relação com o próprio caminho para a libertação. O Ícaro quase acerta ao falar que as religiões fazem parte do inconsciente coletivo. Elas não fazem. Elas fazem parte da consciência coletiva. Da cultura. Mas, em certo sentido, toda mitologia, ela é a essência da alma projetada. Ela é uma expressão do inconsciente coletivo. E significa que elas são imagens arqueatípicas? Não. E aí entra o aspecto da antropologia que influencia Jung. Ele vai dizer que essas imagens, elas são representações coletivas, que é algo que ele tira da antropologia francesa. Pelo motivo de que imagens arqueatípicas em seu estado puro só são encontradas em sonhos, visões e nesses produtos espontâneos e diretos da alma. Obviamente, a religião, ela vai surgir desses produtos espontâneos da alma. Mas, ao ser comunicada, ela passa por um laborioso, extenso e longo trabalho de elaboração cultural. E, quando esse trabalho está pronto, ela perde muito as características originais, porque ela vai passando por correções. Ela perde muito da irracionalidade, da ambiguidade dela. E ela se transforma, depois desse longo processo, em representações coletivas. Então, o aspecto etnopsicológico, que é expresso especialmente pelo material religioso, ele vai estar expressando mitologemas, na forma de representações coletivas. Esses mitologemas, eles são arquétipos. Logo, ao tratar da religião, e eu trato da religião como fenômeno social mesmo, religioso, teológico e histórico, eu tenho uma espécie de anatomia comparada da alma, que me dá, de uma maneira indireta, algo como... Exatamente, uma anatomia comparada, né? Porque existem símbolos relativamente fixos, que são expressos nas religiões de todas as latitudes e de todos os tempos. Isso é um lado da equação. O outro lado da equação é o que Jung chamava de atitude religiosa. Para ele, religioso, tem a ver com o que Rudolf Otto chamava de luminoso. E Jung vai definir luminoso como um efeito dinâmico não criado pela consciência, ou seja, algo que não pode ser reduzido a um arbítrio. O luminoso é justamente a característica que o inconsciente tem de manifestar-se de maneira autônoma, independente da consciência, objetiva e muitas vezes compulsiva. Ele até dizia que a energia específica do arquétipo chamava-se númen. Assim como a energia específica, a disposição da consciência, se chama vontade. Vila. Então, o que acontece? Uma consideração, algo religioso, é uma conscienciosa consideração por aquilo de luminoso, ou seja, por aquilo que ultrapassa a consciência. Então, suponha que eu comece a observar os meus sonhos, e eu comece a perceber que se estabelece uma relação entre a minha consciência e os meus sonhos, e que os meus sonhos expressam algo que eu desconheço, que não foi produzido por mim, mas que tem um grande valor. E eu começo a atuar na minha vida por meio de uma conscienciosa consideração disto, que aparece em meus sonhos. Esta é uma atitude religiosa. O fenômeno religioso diz respeito, em larga medida, para Jung, a autonomia da alma inconsciente, do dado irracional, existencial, inalienável, que é o inconsciente. E tudo aquilo que envolve isso que transcende a consciência, que é do campo do inconsciente. E essa atitude religiosa perante a vida, ela é justamente uma atitude em que você vai ser capaz de enxergar muitas das coisas como simbólicas, ou seja, como remetendo a sua própria alma. Obviamente, sem cair nos estertores do exagero de um intuitivo introvertido, de achar que tudo tem a ver com... Há que tem um equilíbrio, né? entre dentro e fora, entre esse aspecto simbólico. Nesse sentido, o interesse do Jung na espiritualidade e no fenômeno propriamente religioso era duplo. A história importava, a antropologia importava, a causuística importava. Por quê? Como fenômeno igualmente social, isso vai ter uma influência na clínica. A pessoa não se despe da sua persona social ao entrar na clínica. Toda e qualquer separação entre clínica e sociedade, entre psicologênica e clínica e social, ela é arbitrária, artificial e fundamentalmente falsa. O que é uma questão de ênfase. Então, o fenômeno religioso, ele importava o conhecimento dele também por isso. Além disso, o fenômeno religioso me dava essa anatomia comparada da alma e uma possibilidade indireta de conhecer, conhecer, entre aspas, o inconsciente. Sabemos que o inconsciente é um becantano, é o desconhecido, é aquilo que eu não posso conhecer, é um conceito limítrofe e negativo. Então, eu preciso me valer dos meios mais indiretos para conhecê-lo. E o fenômeno religioso é um deles. O fenômeno dos sonhos, todo e qualquer fenômeno anímico vai trazer um sabor, um gosto da sua origem, algo de uma marca da alma, que é onde fundamentalmente se originou. e essa atitude religiosa diante daquilo que brota da sua alma e da maneira como você leva a sua vida, fundamentalmente vai estar na base daquilo que é a atitude necessária para o processo que Jung chamou de individuação, que é o processo de tornar-se um indivíduo psicológico. E aí, isso envolve toda uma longa conversa que tem a ver com o que Jung tratou em alquimia, desenvolvimento da personalidade, etc. Mas, obviamente, ao tratar do fenômeno religioso de uma maneira científica que não se baseava na fé, o Jung chama a atenção de outras religiões, ou pseudo-religiões, em antropologia não é pseudo-religião, mas em psicologia há, como a Rosa Cruz, Christian Science, a teosofia, porque o Jung explica isso no Civilização em Transição, eles não tinham mais fé, a paixão deles era em saber, eles queriam uma explicação para poder crer. E o Jung meio que fornecia isso, só que eles pegavam de uma maneira muito torta, e se encantavam com esse negócio. Mas, veja, é fundamental entender aquilo que Marilson Frans explicou no seu Psicologia e Alquimia, que foi um seminário tentando explicar a importância dos trabalhos de Jung sobre alquimia para os analistas do Instituto, S.G. Jung. Ela perguntava qual a diferença entre o teólogo, o padre, o pastor e o psicólogo. E essa diferença é fundamental, porque é uma diferença que gesta uma diferença incrível, pragmática. O pastor, o padre, o teólogo acha que Deus se limitou a escrever as Escrituras, e que não pode mais se manifestar criativamente. O psicólogo sabe que Deus pode se manifestar criativamente na alma dos pacientes. E essa é uma diferença fundamental. A questão não é simplesmente epistemológica em termos de distinguir o que é que é a espiritualidade para quem é místico, para quem é teólogo, para quem é metafísico, em um sentido filosófico, e para quem deve ter uma lida prática direta, não só com os vários fenômenos da alma, mas com o sofrimento anímico. Então, Icaro, você que sempre faz muitas perguntas, esse vídeo é dedicado a você, eu espero que esteja razoavelmente respondido. Dava para falar muito mais, mas o meu celular não grava vídeos longos, eu tenho que comprar uma câmera ou alguma coisa que me permita falar por meia hora, mas tem sido uma boa experiência falar pouco, está me tornando mais sintético. E é isso, esse foi mais um vídeo, sempre que vocês fizerem uma pergunta que seja fácil de responder, eu vou fazer o vídeo para vocês, eu estou ocupado para caramba, mas a gente acha um jeito. E, Icaro, valeu, falou, é nóis. Obrigado por assistir o canal. Tchau.